Por que será que Deus não fez na tua hora? Deus tem uma resposta Deus tem uma resposta Pra colocar sobre a tua vida, sobre a tua casa Sobre a tua família também Fica nesse lugar Fica no lugar onde Deus ordena a bênção Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Eu vou pra lá Que o Senhor está Que habita no esconderijo da altíssima sombra do inipotente Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé Senhor, me salva Capaz de me levar A paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora Não entende Não entende Como é que estão de pé Como eles Como eles conseguiram A resposta é A resposta é que Eu vivo de milagres Desta vez Desta vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Como tudo E eu Eu faço Tem um milagre Tem um milagre Que aos olhos humanos Seja uma derrota Seja uma derrota Seja um fracasso Pra você É só uma pecinha Do grande quebra-cabeça Deus vai fazer Deus vai fazer perfeito Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Aqui eu sinto Só esse lugar O medo perde a fé Não medo Agora não é você A fé é o cupom Me dá lugar Fé Capaz de me levar A paz Que excede Todo entendimento Quem vê de fora Não entende Como é que estão de pé Como é que eles conseguiram Como é que eles conseguiram Como eles conseguiram Como eles conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo ele foi Perceba, perceba, perceba Eu não sei como vai ser Mas vai ser perfeito Perfeito como o céu Como as estrelas Como as cascadas nas montanhas Perfeito Perfeito como o sorriso de uma criança Por isso não foi no teu tempo Por isso não foi no teu jeito Por isso não é na tua hora É no tempo de Deus A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser perfeito Como tudo, tudo, tudo E ele faz E ele faz A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei que vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei que vai ser perfeito Mas eu sei que vai ser mais um milagre Eu não sei que vai ser mais um milagre Eu não sei que vai ser mais um milagre Por tudo E ele faz Em nome de Jesus